Olá, meu nome é Gabriele Cassini, eu sou coordenadora do viveiro de mudas da Eldorado Brasil e hoje nós viemos falar sobre a importância da qualidade na produção de mudas de eucalipto em comemoração ao dia da árvore. Aqui é a primeira etapa da produção de eucalipto, sendo este o cultivo de árvore mais produzido no mundo. Nessa fase é uma das atividades mais delicadas do processo, considerada uma obra de arte, o qual irá gerar uma nova árvore. Todos os parâmetros de qualidade devem ser seguidos para garantirmos a melhor muda entregue em campo. Esse é um lote de mudas prontas para ser enviado ao campo. Uma muda leva em média de 90 a 100 dias para ser plantada e assim ser cuidada nas fazendas. Cuidamos e pagamos com excelência!